Música Bem vindos ao canal quem sabe, bem vindos ao nosso papo de amigo, nosso papo de amigo está começando a ficar muito especial Gentes importantes, pessoas importantes, projetos importantes estão chegando E a gente vai falar um pouco com a Ana Bacarência e com o Marcelo de Faria, eles tem muita coisa boa para passar para a gente Eles tem coisas, novidades, eles tem ideias, eles tem projetos, acho que é interessante vocês ouvirem Cada minuto aqui que eles vão falar vai ser muito importante para muita gente Ana, se apresenta um pouco, por favor Boa noite, obrigado pelo convite, Marcos, muito bom estar aqui Meu nome é Ana Bacarência, eu falo do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais E estou aqui hoje a convite do Marcos para falar um pouquinho sobre PCD Pessoa com deficiência Eu escolhi esse tema, não poderia ser diferente por eu ser PCD Eu tenho 38 anos e tem 37 anos que eu sou PCD Então desde um ano que eu já virei PCD e estou engajada com o tema, com tudo Para que vocês saibam um pouco das nossas dificuldades, dos nossos tipos de preconceitos que nós enfrentamos no dia a dia Mas nós estamos na luta, estamos caminhando para um novo dizer, para um novo ser Quem sabe uma nova cabeça com as pessoas Um novo para as pessoas Marcelo, por favor Bom, meu nome é Marcelo, sou daqui de lá, sou de Minas Gerais também Sou daqui de Lavra, sul de Minas Na verdade, campo das vertentes Aqui não é bem sul de Minas, aqui mais é campo das vertentes Perto de São João do Rei, perto de Verva Sena Eu sou professor de matemática E eu fui convidado, Luana, obrigado pelo convite Fui convidado pela Ana para participar dessa live E eu sou professor de matemática já há mais de 17 anos E eu tenho um projeto, eu tenho um site chamado Marcemática É um site mais voltado para ensino fundamental e ensino médio Por enquanto Mais para frente eu vou expandir para ensino superior E eu estou presto a fazer um Eu fiz há um tempo atrás uma série de lives Chamada Maratona Marcemática Foram 10 semanas de maratona Uma verdadeira maratona mesmo Com diversos assuntos Semana que vem eu vou fazer uma live Uma outra série de lives Com as matérias que mais caem no Enem E vou encerrar essas lives Com uma masterclass De como aprender matemática básica De forma rápida E estudando sozinho Importante isso E estudando sozinho Sem assim Para aquelas pessoas que são assim Perdidas em matemática Que tem dificuldade de matemática E não consegue assim Entender mesmo e tudo mais Então esse é o meu próximo projeto E espero ter bons frutos com esse projeto Com certeza Com certeza E agradeço demais a participação Isso aí é importante Gente, é como a gente fala É um canal de conhecimento É um canal de cultura É um canal onde A gente passa para as pessoas E espalha para as pessoas O melhor do mundo Que é a cultura e o conhecimento Não existe coisa melhor do que a gente aprender Não existe melhor coisa do que ensinar Do que poder sair do outro lado Um pouco melhor como ser humano Ana, fala um pouco aí Do seu projeto do PCD Por exemplo Fala um pouquinho agora para mim Da dificuldade do PCD hoje No mercado de trabalho Já que você atua muito com isso Bom, o primeiro item Que eu abordo bastante Que às vezes as pessoas Que não são PCDs Falam errado Não seria o PCD É a PCD Porque O que significa PCD? Pessoa com deficiência Às vezes a pessoa fala Não, mas o O é pessoa mais bonito Mas não é o negócio de soar É a conjugação É tudo correto Por mais que você seja professora de matemática Concordando A concordância A gente tem que saber um pouquinho Lidar com isso Mas o que nós enfrentamos hoje Hoje não, né? Já tem tempos Desde que o mundo era mundo Nós enfrentamos muito preconceitos Nós da empresa, por exemplo Se temos um currículo O supervisor O gestor de RH Não vai olhar o seu currículo Vai olhar Contrate E deixe num canto Não quer saber Por enquanto Nossa, ela é professora de matemática Vamos contratar ela Para a área de finanças Para a área do mercado tributário Para a área de sei lá o que Isso não acontece Na maioria dos casos Eu não posso generalizar Porque em algumas empresas Realmente acontecem Mas na grande maioria Isso só contrata PCD Para, vamos dizer Cumprir a cota E isso é a pior coisa que existe Você ter que contratar uma PCD Porque tem que cumprir a cota De X% De PCDs que você tem que ter na empresa E cadê? Vamos olhar o currículo Onde ela é boa? Onde ela pode conseguir? Onde ela não pode conseguir Fazer a demanda? Às vezes as pessoas não pensam nisso Às vezes as pessoas acham Que Só porque São PCDs Elas não vão dar conta Elas não conseguem Elas não Sempre colocam o não na frente E é isso que eu estou tentando Fazer com que As pessoas Quebrem essa barreira Nossa, a Ana é formada em matemática? Vamos contratá-la para a área De finanças Ela é formada em administração? Vamos contratá-la para a área de RH Para a área administrativa Ela é formada em logística? Vamos contratá-la para a área de logística Eu tenho três formações Eu sou formada Em matemática Em administração E pós-logística Por que eu não posso ser Contratada para nenhuma das áreas? Não, eu achei uma coisa que você falou aí, Ana Perfeito Muitas vezes as pessoas O mundo atual O mundo que nós vivemos Infelizmente Ele traz a gente como se fosse uma capa E não um conteúdo Sim Exatamente E o conteúdo Acho que é muito mais Importante Muito mais presente Do que a própria capa Você pode ter uma joia Um diamante Não importa a capa O diamante está dentro Do conteúdo das pessoas Do que ela pode fornecer Né? Numa empresa que eu trabalhei Inclusive Existia isso A gente nota Que é um pouco da cota Né? Né? Você tinha pessoas Com deficiência As PCDs Né? Mas eram Viu? Cheguei As PCDs Viu? Não errei Né? Marcelo A gente está atento A gente tem que ficar atento Nas coisas Né? Então as PCDs Você repara Aqui na cota Marcelo Por exemplo Dentro do ambiente Educacional Você que trabalha Na área de matemática Como é que você vê A inclusão do PCD Nessa área? Olha Por exemplo Na escola Nas escolas Que eu trabalho Existe a Inclusão Né? E Tem professores Por exemplo No caso Numa das escolas Que eu trabalho Ela é um núcleo De pessoas Com Surdez É Como é que fala? Deficiência auditiva É Deficiência auditiva E também A própria surdez É um núcleo De Libras No caso Sim Tanto que lá Tem curso De Libras Para os professores Né? E tudo mais E tem Turmas Tem professores Vários professores Acompanhando pessoas Com Com esse tipo De deficiência Né? Então a gente lida Assim É de uma forma Corriqueira E a gente Tem que estar Preparado Também Né? A gente tem que Estar preparado Eu não jogo tudo Para o professor Que está acompanhando Né? A gente tem que Estar preparado Também Fazer uma Atividade extra Uma atividade Voltada Para aquele tipo De deficiência Tem pessoa Lá tem PCDs Com vários Tipos De deficiência Deficiência Intelectual Deficiência Auditiva Deficiência Eu já Tive aluno Que tem Problema De Autismo Que é um caso Muito sério Visual Visual Também Casos assim Casos assim Visual lá Nem tanto Visual nem tanto Né? Mas tem casos Lá assim Mais a deficiência Intelectual E deficiência Auditiva Né? E a gente Tem que estar Preparado Para isso No início Foi muito difícil Porque a mudança Foi assim Repentina Drástica Drástica Totalmente Drástica Né? E a gente Não estava Preparado Para isso Não estava Preparado Para chegar Nisso A gente Tinha aquela Imagem Assim Ah, Deficiente Tem que estar Na PAI Né? Não Deficiente Tem que estar Incluso Tem que estar Na sociedade Sim Eu concordo E a sociedade Tem que estar Preparada Para isso Eu tinha Eu tive Essa imagem Também Eu tinha Essa imagem Né? Também Mas é uma Mas a vida Ensina a gente É De uma forma Você vai aprender Na dor Você vai aprendendo No amor E por exemplo O meu melhor amigo É deficiente Ele tem paralisia Cerebral Né? Amigo meu Há mais de 20 anos Então é um negócio Que a gente Ele tem que estar A pessoa tem que estar Incluso E esse amigo meu Hoje ele é Pós-doutor Em administração E já é professor Universitário Você lembra? Acho que um dos maiores Exemplos que a gente Pode ter Marcelo Se você parar Para pensar É Stephen Hawking Sim Ele é um dos maiores Exemplos Teria dois anos de vida Sim A doença degenerativa dele Que chegou ao ponto De ele nem mexer Nada na realidade Ele dependia De uma máquina Para falar E o que ele fez Tudo que ele deu Para a gente Ele é um dos maiores Gênios Do século XX E do século XXI Que está do século XXI Só pegando a carona Quando eu vi Teve o filme Sobre a vida dele A teoria de tudo No final do filme Quando ele está Com a ex-esposa Ele digita lá No computador E vai digitando No computador lá E fala Olha O que nós fizemos Os três filhos dele Então aquilo Foi uma coisa É uma situação fantástica Então a gente tem Ele tem que estar incluso A pessoa deficiente Tem que estar inclusa sim Né E esse projeto Da Ana Eu achei Quando eu vi Que ela ia Construir Essa consultoria dela Eu falei assim Aleluia Até que enfim Alguém apareceu Para fazer as pessoas Tomarem consciência Eu acho importantíssimo E o mais interessante Ela transformou A situação dela Em oportunidade Não É fantástico Eu estive lendo Eu estive lendo No site Eu vou ser bem sincero Eu fiz toda uma varrida No seu site Eu só saí Aquela hora Porque eu fui pegar A luminária Eu tinha esquecido A luminária Não tem problema nenhum Não Então o que acontece A gente aqui É tudo amigo A vantagem toda Nossa é essa E eu dei uma olhada No seu site Fantástico É assim O projeto em si Você sente que Às vezes eu falo Eu falo com meu filho Eu brinco Porque ele fala o seguinte Você não pode reclamar De nada Porque você E todas as outras pessoas Tem que saber O que é lutar Você tem que lutar Pelo que você é Pelo que você acredita E pelo que você crê E você vai chegar lá Se você crê Se você tiver Aquele objetivo Aquela meta na sua frente Você vai chegar lá Então você não tem Que reclamar de nada Você tem muito Pelo contrário Você tem que pegar E correr atrás Né E acho que é importante isso Óbvio Você tem que ter um suporte Para isso Nem todo mundo pode Às vezes correr atrás sozinho Às vezes nós precisamos A gente diz Que a gente caminha Às vezes Com amigos do lado Para que a gente possa Ir cada vez mais adiante Eu acho isso importantíssimo A gente caminhar com amigos Né E Como o Marcelo Falou agora Do seu projeto Ana Isso é um Porto de abertura Para você falar dele Por favor É Eu sou PCD física Como já havia Mencionado Anteriormente Mas isso não me impediu De crescer De ir para a escola Quando eu sofri o acidente Eu vou contar rapidamente Para você Como que sofri Sabe aqueles portões Com lança Na ponta Portão caiu em cima de mim E a lança ficou Fincada na minha cabeça Eu tinha um ano De idade Quando isso aconteceu Um ano e quatro meses Em setembro Agora está fazendo Trinta e sete anos E Meu médico Abriu Minha cabeça Fez o que fez Deixou Ela tem de dois A cinco dias De vida Então nem era Para eu estar aqui Em 83 Sem tecnologia Sem nada Então não era nem Para eu estar aqui Passaram 12 dias Em coma Sobrevivi Estou aqui Ela não vai andar Não vai falar Andei Falei mancando Do lado direito Porque eu perdi Como a pancada Foi do lado esquerdo Você perde A coordenação Oposta Certo Então Aí eu perdi 100% Da coordenação Do lado direito Na época E recuperei 50% Tanto que Eu consigo Mexer a mão E a perna 50% Porém Eu não me abati Com isso Pois Eu sempre gosto De falar E as mulheres Principalmente Que verem esse vídeo Vão ficar assim Perplexas Porque Eu que arrumo Minha unha Então assim Com 50% Do lado direito Eu que arrumo A minha unha Eu Que faço escova No meu cabelo Eu que arrumo Eu fiz escova hoje Então eu estou De cabelo escovado E eu dirijo Eu tenho carteira De motorista Vários homens Falam pra mim Que morre de medo De carro De morre Morre de medo De trânsito De ir pra Marginal Pinheiros De ir Pra Trânsito E eu E eu só Com uma mão E com um pé Dirijo Então assim As pessoas Ficam assim Mas como Que você dirige Você é deficiente Então Diante Dessa Minha história Porque eu não Me abati Eu não me abalei Eu Não era pra vocês Nem me conhecerem Se eu ficasse Em casa Trancada Esperando a morte Chegar Eu fui em frente Eu criei Eu trabalhei Por três Por muitos anos Em três Empresas diferentes Em cada uma Eu tive uma dificuldade Numa Os Colegas De trabalho Não me aceitavam Trabalhar Junto comigo Numa turma De quarenta Só cinco Conversavam Comigo De quarenta Na outra Empresa Nem supervisor E nem colegas Não Trabalhavam Queriam Que eu Ficasse lá Só Pra cumprir A cota E na outra Os supervisores Não queriam Conversar Comigo Por exemplo Eu trabalho O Marcelo É analista Eu sou assistente E você é o chefe Marcos Sim Você fala Pro Marcelo Marcelo Vai lá e fala Isso pra Ana Você não tem coragem De falar Na minha cara Então assim Como eu passei Por esses Três tipos De problemas Em três Empresas Diferentes E não eram Todos os funcionários Era pelo menos A maioria Você quer saber De uma coisa Eu vou abrir A minha empresa De consultoria Eu vou montar A minha palestra De superação Porque essa Minha história É de superação Com certeza Porque Quem Falar assim Ela não vai andar Não vai falar Como que ela não vai andar Vai falar Sendo que ela arruma a unha Sendo que ela dirige Sendo que ela arruma o cabelo Ela faz de tudo E ainda Meu médico falou Eu encontro com ele até hoje Tá Marcos Eu vou nele até hoje E ele que me contou isso Que quando eu fui pra escola Ele falou assim Olha você vai ter que arrumar alguém Porque ela vai ter sérias dificuldades Na área de exatas E eu me formei Eu me formei em matemática Aí no dia que eu fui lá levar O convite de formatura Ele falou que eu tava doida, né? Porque logo que ele falou Que eu ia Não ia dar conta Aí eu E ainda depois fiz administração Que é matemática também Fiz pós em logística Que tem mais matemática Do que tudo Fiz pós em logística Você é É normal Os outros vão ter que te estudar Porque Tudo que eu falei Você fez do contra Então tudo que eu fiz Você fez do contra Então esse trabalho É Que eu Que eu busco Que é de superar Às vezes o Marcelo Tá desanimado com a vida Ai eu quero morrer Ai eu quero sei lá o que Eu vou desistir de tudo Eu vou isso Eu vou aquilo Tem gente que já me falou isso Nossa, mas eu vi a Ana Não, eu não vou desistir Se ela der conta Eu também vou dar conta As pessoas já falaram isso pra mim Ana, eu vi um vídeo seu E você me fez mudar de cabeça Você me fez mudar de ideia Então assim Eu sei que eu tô impactando pessoas Eu não tô sabendo quem Mas as pessoas às vezes me mandam e-mail Me mandam Me chamam no WhatsApp Me mandam mensagem por alguém Ana, o fulano gostou do seu vídeo Parabéns, sei lá o que Ele vai te chamar Então assim Eu sei que eu tô impactando as pessoas E o que é importante, né? Eu sei que de alguma forma eu tô fazendo Então eu quero mostrar pras pessoas Que Não basta só ficar de braços cruzados Ficar esperando cair do céu Que vai acontecer o que você quer Você tem que correr e lutar E conseguir amigos Como eu consegui o Marcelo Como eu conheci um monte de gente E um monte de gente Quando eu jogo nas minhas redes sociais Divulgam nas redes deles Ó gente, aqui a minha amiga Então a corrente do bem Vai todo mundo espalhando Então isso é muito gratificante Não só pra mim Mas para as pessoas Que estão pensando em desistir da vida Que estão pensando em desistir E querer ser só funcionária pro resto da vida Esperar aposentar Pra pronto Curtir? Não Vá curtir Vá lutar pelos seus sonhos E o meu sonho É engajar pessoas É colocar com que ela Eu vou conseguir Se a Ana conseguiu Por que que eu não vou conseguir? Com certeza Eu vou conseguir A gente luta pra chegar a algum lugar A gente luta pra conseguir alguma coisa Então, por exemplo Eu fui uma pessoa que nascia com CV Não sei se você conhece o que que é CV É uma doença cardíaca Meu filho é cardíaco também Tá Eu ia te dizer que eu ficava até os 15 anos A minha enfermeira Quando eu nasci Falou que eu não sobreviveria Estou eu aqui Tem quase 55 Né Então eu fui Eu passei por uma operação Eu fiquei desidratado Eu quase morri várias vezes E estou aqui A gente luta A gente chega lá Se a gente tem persistência Se a gente quer Se a gente força a nossa cabeça E a gente ganha aquela meta Na vida Como você, Ana Ganhou a sua meta Você fez a sua meta Eu vou ser Eu não vou ficar parada Nessa posição Eu vou ser E você é E ainda vai muito mais Além do que você é hoje Isso não tem a dúvida Concorda, Marcelo? Sim Sem dúvida nenhuma Né Eu acho que É por aí E o projeto que você fez Se você quiser falar um pouco mais Do projeto agora Né Você falou um pouco da tua experiência de vida Agora de tudo Você falou que você quer ajudar as pessoas E está fazendo A parte toda Do Do Se você quiser falar mais alguma coisa A respeito disso aí Ana O pau Vamos dizer O vídeo é seu É O Clique Engajar Eu Criei ele Um ano É O ano passado No começo do ano passado Já vai fazer um ano Um ano e meio Que eu tenho ele Porque Eu Quer Eu queria Eu queria Não Eu quero Engajar Além de PCDs Nas empresas Eu vejo Que por exemplo Lá Na escola Por exemplo Às vezes Um professor Fica para um lado Outro professor Para o outro O outro para o outro Ninguém conversa com ninguém Só os de matemática Ali no canto Os de história Lá no outro canto Os de português Ali no outro Não se misturam Não se conheçam Então o que é que eu quero Isso na empresa Também é a mesma coisa Porque escola É empresa Sim Sim O que que eu quero fazer Eu quero Fazer com que Todas As pessoas Se conversem Todas as equipes Os 20 professores Por mais que sejam De diferentes Matérias Sim Todas elas Se conheçam Se conversem Saibam um pouco Da dificuldade Ou da atividade Do outro E isso Nas empresas Também Porque Clique Engajar Vamos Engajar Os funcionários E para Além Disso Não somente Engajar Os funcionários Não PCDs Mas Incluir As PCDs Porque você tem 20 professores 20 pessoas Duas são PCDs As duas Ficam no canto E os outros 18 Separadinhos Nas matérias Por que não Incluir Essas duas No meio Das 18 Por que não Fazer isso Nas empresas Também Tem uma Equipe Um supervisor Tem uma equipe De 40 funcionários Por que Que cinco Que são PCDs Ficam num canto Só os cinco Conversando E todas As outras Pessoas Ficam No outro Canto Debatendo Conversando E fazendo Projetos Por que Que as PCDs Também Não Podem Ser Inclusas Em Todos Os Trabalhos É Todo mundo No grupo Só O meu cartão De visitas Ele Mesmo Já Fala Incluir Para Transformar Então Vamos O que Vamos Incluir As PCDs Vamos Incluir Todas As Pessoas Numa Só Sim Se todos Nós Conseguimos Falar a Mesma Língua Fazemos As Mesmas Coisas Se você Marcos Amanhã Faltar Vou pedir Para a Ana Fazer um Vídeo Para mim Se o Marcelo Não puder Faltar Vou pedir Para a Ana Dar aula Para mim No meu Lugar Já aconteceu Isso Da minha Professora Pedir Para eu Ir No lugar Dela Quando eu Estava Fazendo Matemática Então Ela Não Pode Ir Vai No meu Lugar Que eu Sei Que você Sabe Vai Lá Dá Aula Para mim Eu Fui Já aconteceu comigo Com certeza Gente A gente está No finalzinho Agora Eu só Vou Falar Uma coisa Rápida Para vocês A gente Mora No mesmo Planeta Com certeza Sim Só que Em lugares Diferentes Sim Mas a gente Mora No mesmo Planeta Então a gente Tem que ser É uma humanidade Só Ponto Não existem Humanidades Existe uma humanidade Só Então nós temos Que ser todos Todos tem que ter Tens leitos iguais Todos tem que ser iguais Todos tem que ter Vale o que você é E o seu projeto Clica em Cajar É fantástico Dá essa consideração Final Temos aqui mais ou menos Mais ou menos Uns 30 segundos Mais ou menos Para a gente poder Fechar aqui hoje Por favor Ana Dá essa consideração Final Muito obrigada Pelo convite É um prazer Estar aqui Falando com vocês E quem quiser Depois Saber Mais Novidades É só Me chamar Ou entrar Pelo site Ou Pelo meu E-mail Ana Arroba Clique Consultoria PCD Ponto Com Ou pelo meu Telefone 34 DDD 98070819 Muito obrigada Marcos Muito obrigada Marcelo Por estar aqui E sempre que precisar É um prazer Atendê-los Marcelo Rapidinho Uma consideração Final Muito obrigado Também pela participação Muito obrigado Pelo convite Mais uma vez E quem quiser Mais informações Sobre Marcemática Tem meu site Marcemática .com E também Tem meu Celular WhatsApp 35 999 13 88 38 Tá bom Gente Muito obrigado Marcemática e educação online Tem meu canal Tudo vai estar aqui embaixo Vocês aqui Que estão assistindo o vídeo Vai estar tudo Aqui embaixo No link É só clicar no link E vocês vão poder Ir lá Conhecer Gente Muito obrigado O canal Quem sabe agradece Uma ótima noite Para vocês Fiquem com Deus Até a próxima